Bom, aí comecei a fazer música pra adiantar, formamos, falou o Zé, eu, Zé Luiz e o André, que era casado com a minha mãe, que é a minha irmã. Vamos formar a banda, ó, Zé Luiz fica na bateria, eu fico na guitarra, você fica no baixo, André, aí a Bete e minha irmã cantam, eu canto e tal. Começou aí, em 72. Não tinha nada a ver com sua mãe lá, que cantava e tal? Não, minha mãe cantava também, mas já pondo guitarra, e quando nós pusemos a bateria... É porque aí não era de Deus também, né? Era de Deus a bateria na época ou não? Era do diabo, hoje é de Deus, tudo é de Deus, gente, tudo foi feito por ele e para ele. Aí, nós pusemos a bateria, nossa, escândalo, aí ficou bateria, guitarra... Ninguém tocava de bateria na época? Ninguém tocava, na igreja? Nossa, nós temos muita influência dessas igrejas que tem bateria hoje, viu, gente? Sei que toca bateria aí. Aí... Apanharam o caramba, buscaram bateria na bateria. Caramba, mas nós assumimos, né? Aí comecei a fazer música, essa coisa toda. Chegou em 77, minha avó falou assim, por que vocês não gravam? 77? 77? É. Falei, gravar, avó, gravar é pra artista, não é pra crente, olha só. Ela morreu em 77, seis meses depois, em 78, nós estávamos gravando o primeiro LP aqui na Gazeta. Então ela não viu, velho. Aqui na Pernida Paulista. Gravamos mal, tal, mas... Qual que é o primeiro disso? Quem é o caminho. Qual que era a música que era o principal? É, é Jesus Vive. Olha aí, faz aí um pedacinho. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou, é madrugada... Quem fez a música, você? A Bete, minha irmã. De todas que a mais que... A gente dava LP, fazia qualquer coisa pra se divulgar. Pra vender mil num ano, era uma tristeza, né? Mas começou a dizer diferente. As igrejas não podiam convidar, porque vocês tinham bateria. É, mas começaram, a gente ia pra Itaquera, a gente ia, né? Ó, essa aí? É. Que ano, que ano? 78. Essa quem que é que está falando? A Bete. Essa tem um testemunho também. Como é que foi esse primeiro disco? Foi difícil ou ele já começou a estourar? Não, o que estourar? Nós gravamos aqui... Vocês que se estouraram. Sem saber nada, o cara na técnica com mulher no colo. É sério, cara? É sério. Não dá pra consagrar. E nós não sabíamos nada. Que que é isso? Que que é? E como que faz pra gravar um... Desse disco pro segundo, durou quanto tempo? Um ano. Aí foi de ano em ano. Aí foi ano em ano. O segundo disco, qual foi? Foi consumado. No segundo... Ah. Veio outra coisa. Primeiro foi minha avó. Certo. Agora no segundo veio meu primo, que nem é crente. Falou, gente. Por que que vocês não lançam ao vivo como show? Eu falei, show? Show não é pra crente. Olha eu de novo. Isso nós estamos com o começo de 80, não? É, 79. 79, é. É. Acho que nós deixamos um ano sem gravar. Naquela época, a crente não fazia show também. Falar show, então, já... Ir pro inferno. Ele deu essa ideia. Legal, ele deu essa ideia. Nós fomos lá no sindicato, alugamos o teatrinho lá. Em Santo André. Nossa, 400 pessoas, mano. Mas nós vibravam, assim. Encheu os 400 lugares? 400. E gravou de dentro do teatro? Conseguiu gravar, não? Ou você só fez o show? Não. Não, só fizemos o show do disco. Do disco. O disco pra vender lá e tal. Consumado. Fomos pro Lindo da Manhã. Esse disco consumado teve sucesso? Música? Ele começou a aparecer porque era uma coisa diferente. Tinha guitarra, tinha baixo, tinha bateria. Tinha os arranjos mais sofisticadinhos do que o normal. Mais moderno. Aquele negócio de Guarânia, gente. Que era muito evangélico, né? Também fiz música Guarânia, também. A felicidade, né? Chama. Aí fomos pro terceiro, lotamos o teatro de Santo André. Nós éramos nada. Fomos pro quarto. A igreja era pequena, mas onde que ia cantar, ia encher. Aí falamos, mas por que que tá encher? Aí fomos pro quarto ali em São Caetano, no Teatro Grande. Cabe mil e duzentos sentados na época. Falei, olha, adeus. Orei. Olha, se o senhor encher metade, tá ótimo. Quando eu olho pela cortina, lotado. O que que nós começamos a fazer? Música, coreografia, dança. Começamos a aplicar nos eventos. Que nada disso existia, né? Não, não. Não, não, não. Não, Deus me livre, a turma xingava a gente. Eu era irreverente, eu sentava no chão, erguei a perna, aquele negócio todo. Eu queria mexer com o povo evangélico. E nesse de São Caetano, é o quarto disco? Qual eram as músicas, assim, que você... Livre, né? Tem até Guarânia, né? Vai, fala um pedacinho de um... A felicidade eu encontrei Quando um dia Cristo achei Essa eu ouvi. Né? Ou livre. Né? Livre como o pássaro que voa Uma folha que é levada Pelo vento que se vai Aí começou Qual que foi o marco pra você, pastor? Tipo assim, fala assim... Acho que foi o Encontro Eterno. Que foi que ano? Livre. E aí veio o Encontro Eterno. Por quê? Porque a nossa formação era a seguinte. É igual ao meio tipo Elvis Presley. Tinha o cantor, a base, guitarra, baixa e bateria, a orquestra... Você era o cantor. E... É, a maioria, né? Tinha... E também a guitarra. Também. E tinha o vocal das negrinhas lá que cantavam pra chazô. Também nós tínhamos essa formação. Só que nós gostávamos muito de metaleira. Nossos metais não podiam gravar. Porque não... Tipo trompete, não sei o que, tal, tudo entrava. Trombone, trompete... O que que nós fizemos? Falou, vamos fazer arranjos com os nossos metais, só na primeira voz... Né? E a gente contrata profissionais pra gravar em cima deles. Nossa, aí foi um marco. Ô, nossa, tem, agora tem. Agora tem metade... Nós fazemos arranjos pra profissional sem saber nada. Nossa, cara, que da hora. Porque aí ficou uma inovação, preencheu de um jeito que não se preencheu antes. Pelo menos no disco. No disco? Entendeu? Aí no Ao Vivo era mais difícil pra fazer. É, pois no Ao Vivo faziam. Não era tão uma qualidade assim, mas faziam. Depois eles foram crescendo e depois também chega uma época que você tem uma date também, né? Quando que caiu a ficha pra vocês e falou assim, meu, estouramos no Brasil? O Contra Eterno vem buscar. Começou uma sequência, ó. No Vem Buscar nós já fizemos cordas. Quem poria cordas? Meio evangélico. Profissionais mesmo. Um violino mesmo, tal. E os lançamentos, eles tinham coerência com o LP. Eram muito... Ou se tem essa música, eles vão fazer alguma coisa em cima dessa música. É anjo voando no Ibirapuera, é fogo, não sei o quê. Faixo de luz. Foi uma... Então, mas qual a música que você... Tem uma música que você fala assim, ó. A partir dessa música aqui, mudou a história do Voz da Verdade. Tem, é o que eu falo assim, tem aquelas músicas que são igrejeiras, por exemplo. Que saudade que nos vem a lembrança daqueles que já partiram. É igrejeira. Não é como Além do Rio Azul e tudo mais. Quem escreveu Além do Rio Azul? Eu. Que ano? Mil novecentos... Além do Rio Azul, mil novecentos e oitenta e sete, por aí. Ela já... Alguma música que já tinha estourado igual a ela? Tava o... Lá verei, Lá verei, meu pai. Ele é antes do Rio Azul? Lá verei, minha mãe. Lá verei, Isaac e Jacó. E as outras iam também. Porque a gente dividia bem as músicas no LP. Uma corrida, outra... Né? Qual que é essa aí, Rafa? Além do Rio Azul. Essa é a original ou não? É. Aumenta. Além do Rio... Isso aí é... Eu tô falando de oitenta e sete. As ruas são de ouro... Mas você escreveu essa música, velho? Você sabe por que eu escrevi? Porque eu escutei o... O cantor americano... O... Como é que ele chamava? Aumenta, enquanto você lembra, vai. Como é que ele chamava mesmo? Aumenta, Rafa. Depois ele lembra. O cego lá, que era cego. Acho que eu não conheço igreja que não canta essa música, velho. Ele cantou uma música emocionante. No fim, ele fala que queria ver. Que um dia ele ia ver. Você falou, mano, aqui é um canão. Falei, opa. Eu gosto de ficar observando pra mim fazer música. Quanto tempo você demorou pra escrever? Ah, não. Ele não demorava muito. Eu achava a letra, a melodia... Ah, tem música que vem assim. Pronta. Tem música aí pronta. O escudo veio, julho, 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 acabou. Rapidinho. É, eu não fico... Se eu achar a melodia de acordo com aquela letra... Cada letra existe uma melodia mais romântica, mais agressiva, mas... Aí, como eu falei... Peraí, tira o fundo aí. O escudo, faz uma capela, vamos ver. Um... Agora é a verdade. Esse microfone não aguenta. É o velho golpe de microfone agora. Eu vou cantar no grave. Toma, vamos lá, vamos lá. Por toda a minha vida... Ó, senhor, te louvarei... Pois meu fôlego é a tua vida... E nunca me cansarei... Posso ouvir a tua voz... É mais doce do que o mel... Que me tira desta cor... E me leva com o céu... Agora vamos ouvir a música tocada aí... Você cantou o quê? Abaixo o quê? Umas duas abaixo? Ah, acho que bem... Porque você alcança lá em cima, né, Verão? É, lá em ré, né? É alta. Não, mas você consegue... Eu agradeço as músicas italianas. São todas altas. Solta aí o escudo aí, mano... Do jeito que tá, vamos ver. Onde é isso aí? O chão. O chão. Que tempo, mano? Que ano foi, você lembra? Ah, esse é no Bradesco. Ah, esse é no Bradesco. Que ano foi, você lembra? Esse aí foi no Show dos Meus Filhos, em 2002. Por toda a minha vida... Oh, Senhor, te louvarei... Pois meu fome... E essa música você escreveu rapidinho? Ah, Pedro. Já com a letra, com a música... Eu também com tudo, eu fiz a melodia... Posso ouvir a tua voz... Vou tentar cantar na igreja pra ver se é boa. O meu teste é na igreja. É mais doce do que o mel... É mais doce do que o mel... E me leva até o céu... Já me chamo em terremotos... Fez o forte que passou... Até hoje, eu me chamo em terremotos... Quantas músicas você já fez? Umas quatrocentos e... Qual é a sua música? Você falou assim, mano... Essa é a música... Nem fez tanto sucesso ou fez... Sei lá, qual que é a música? Você falou assim, essa música é a música... Eu queria que eles descobrirem o que é o Voz da Verdade... Agora a turma tá regravando muito... Mas quando eles descobrirem... Que tem um espelho, uma música espelho... Como assim? Não entendi. A música espelho... Assim, o tema... Ninguém ainda pegou ela... Porque não... Às vezes não conhece o repertório... Porque a gente tem tudo... Tem tudo lá que você quiser... A Júlia Vitória gravou... Além do Rio Azul... Não, aquela menina arregaçou... Lá no YouTube, né? Você tá de brincadeira ali... Nós fomos nos Estados Unidos... Cantamos na igreja dela... Era desse tamanhinho... Tirando foto conosco... Imagina um negócio desse... Depois ela pediu pra regravar... Regravou... E agora falou... Próximo é Primavera que eu quero, hein? Ela vai? Primavera é linda, hein? Não... Certo...